Olá, eu sou Adalberto Pioto e seja bem-vindo ao Revista Fê Comércio, esse espaço de debate real sobre a realidade do país. Não é novidade para ninguém que mora no Brasil que a sensação de prazer de fazer parte de um dos maiores países do mundo de cultura e natureza admiráveis convive com o drama diário de sermos também um país socialmente endividado. As maravilhas daqui sempre estão ao lado das nossas carências, orgulho e vergonha, prazer e frustração. Mas o que fazer adiante dessa dualidade da sensação de pertencimento nacional sempre em dúvida? Aliás, que tipo de brasileiro você é? O que reclama dos problemas que não faltam ou o que se envolve para resolvê-los? Ricardo, Brasil é sinônimo de que pra você? Ah, o Brasil é sinônimo de muita coisa, sim, Camila. Mas a primeira coisa que eu penso assim é sinônimo de casa, aqui é minha casa. E os problemas do país afetam esse sentimento, essa relação que você tem? Eles causam outros sentimentos, né? Mas assim, como aqui é minha casa, aqui estão as pessoas que eu amo, aqui que eu moro, então eu quero minhas coisas limpas, quero minhas coisas arrumadas, eu quero as coisas ricas. Você teve uma experiência fora do Brasil, tanto que agora você é professor de inglês. E quando você diz pra alguém, eu sou brasileiro, o que isso desperta em você? Qual é o seu sentimento em relação ao país? Pô, como eu te falei, aqui é minha casa. Mas eu invariavelmente vou parar, pensar que a minha casa está uma bagunça do caramba. Isso está causando uma péssima impressão para os meus vizinhos, vizinhos dos outros países. E não porque eu me importe muito com o que eles estão pensando nesse sentido, eu respeito isso, mas enfim. Quando eu olho pra minha casa, eu quero ter orgulho dela. Eu fui pra Londres quando eu tinha 22 anos. Quando eu cheguei lá, eu descobri que eu era brasileiro. Eu era diferente dos caras de lá. Bom, hoje o Brasil, o Brasil pra mim sempre foi um país do futuro. Sempre, sempre foi. Hoje, hoje mesmo, eu não estou acreditando muito no Brasil. Olha, será que a minha vontade, a minha opinião, será que ia mudar alguma coisa? Eu não acredito. Tinha que... Não um... O povo, o povo deveria lutar pro seu país. Eu acho. O povo. Mas que tipo de brasileiro o senhor se considera? É um brasileiro atuante ou não? Ah, eu sou um brasileiro atuante. Porque eu estou, você vê, eu estou com 60 e... Vou fazer 67. Eu não parei de trabalhar até hoje. Eu torço ainda, porque eu tenho meus filhos, tenho meus netos. Não é? Eu não posso, eu quero um país melhor pra eles. Eu não quero um país pior. Qual é o sinônimo de Brasil pra você? Automaticamente, quando eu falei Brasil, me vem a mistura, a diferença, a convivência. Nem sempre fácil entre diversos povos, diversas pessoas. Que normalmente a gente vê como... Historicamente, como algo leve, como algo natural. Mas que não é tão natural assim. Não é tão fácil essa convivência. Ele dá com as diferenças. E com tudo isso que você diz, você se sente brasileiro no seu dia a dia? Me sinto brasileiro, assim como eu me sinto sul-americano. E me sinto professor. E me sinto pedestre. Tem várias identidades que estão juntas. Eu tento fazer o meu melhor. O meu possível. Sabe? Não... Não querendo passar por cima de ninguém. Então, mesmo no comércio, você tem que ter esse respeito. Você tá lidando com o público, você tem que ter esse respeito. Então, acho que... Mas, assim, questão de atuante, de ir nas passeatas, algo assim, não. Eu ainda falho nessa parte de, de repente, estar indo além. Né? Disso daí. E você acredita que o país tem solução? Acredito. Eu acho que nós temos sempre que acreditar. Porque se a gente desacreditar, eu acho que vai ficar cada dia pior. Então, cada um fazendo um pouquinho, eu acho que sim, tem como melhorar. Você se considera patriota? Cara... Eu fico pensando se eu tenho uma pátria. Sim e não. É a mesma coisa do pertencimento. Eu consigo ver as qualidades do meu país, porque tem certas especificidades, mas, ao mesmo tempo, tem vezes que ser brasileiro é meio triste. Eu sou brasileiro. Não posso falar que não sou brasileiro. Eu sou brasileiro e gosto do Brasil. Nós, como brasileiros autênticos, assim, acho que nós temos que ter esperança, sim, que tudo vai melhorar. Para falar desse assunto, nós temos aqui o escritor e historiador Laurentino Gomes, autor da série de livros 1808, 1822 e 1889, sobre a história do Brasil, da chegada da família real ao país, passando pela independência até a proclamação da república. Laurentino, seja bem-vindo uma vez mais. Muito obrigado. Nós, os brasileiros e o Brasil, temos solução? Acho que sim. Eu percebo hoje no Brasil uma mistura de sonho muito forte. O brasileiro continua sendo um grande sonhador. Ele quer um Brasil melhor. Ele acha que o Brasil tem um espaço que merece ser ocupado no cenário internacional, mas ele ainda não ocupou. Mas eu percebo também uma certa exaustão nesses sonhos. Eu acho que tem a ver muito com o período da redemocratização. O brasileiro achou que uma vez terminada o regime militar, a ditadura, bastariam alguns anos de exercício da democracia e todos os nossos problemas se resolveriam. E está demorando mais do que as pessoas imaginavam. Tem uma corrupção persistente, muita violência, muita ineficiência do Estado, uma certa estranheza em relação ao Brasil que nós temos, entre o que nós sonhamos e o que nós realmente temos no dia a dia. E eu acho que as pessoas estão meio que chegando no limite. Mas eu acho que isso é bom, por incrível que pareça. O Brasil está adquirindo um senso de urgência, de transformação, que nós às vezes não conseguimos avaliar no dia a dia. Mas eu sinto esse senso de urgência. O brasileiro não tolera mais a corrupção, embora a corrupção tenha sido cada vez mais frequente. Os casos de corrupção, de denúncia. A corrupção nunca esteve tão exposta quanto está hoje. Agora, acho que em um ambiente de democracia, em que nós somos chamados a transformar o Brasil pelo voto, pela participação política, política, essa mistura de inconformismo com o senso de urgência pode ser muito benéfica. Essa exaustão, então, não levaria a uma desistência e sim a um envolvimento maior? A uma mobilização, porque o brasileiro ainda tem uma perspectiva monárquica do poder. O brasileiro não participa de nada. Ele não participa de sindicato, de partidos políticos, de assembleia de condomínio, de reunião de paz, nada. Mas ele cobra muito do Estado. O Estado tem que ser um bom provedor de educação, de saúde, de segurança, de saneamento, de cidadania. E essa é uma perspectiva monárquica. É o imperador, um homem sábio, amante da educação, da ciência, das artes, que vai nos prover... Que foi Dom Pedro II. ...aquilo que nós não temos. É uma perspectiva monárquica muito associada à figura do Dom Pedro II. Agora, numa democracia republicana, quem constrói tudo isso somos nós. Então, não adianta você achar que a elite é mais corrupta, que o Estado é mais ineficiente, mais desonesto, que o Congresso é formado de ladrões. O que está em Brasília é mais ou menos o espelho do que nós somos na média. Aliás, existe até uma certa estranheza. O brasileiro, às vezes, cobra do Estado padrões de ética, de cidadania, de eficiência, que ele não cultiva nas suas relações privadas. Ele fura fila, ele fura sinal, ele anda pelo acostamento quando o trânsito está parado, ele corrompe o agente público quando isso é da sua conveniência. Mas ele cobra do Estado padrões de eficiência de cidadania que ele não tem. Então, como é que a gente melhora tudo isso? Qualificando a sociedade brasileira pela educação, pela cultura, pela leitura, por debates como esse. Quer dizer, cobra ética, mas não oferece ética na mesma proporção, cobra eficiência e também não oferece a mesma eficiência no seu dia a dia, é isso? Isso. E uma coisa meio messiânica, né? O brasileiro está o tempo todo à espera de um salvador da pátria. A gente ainda fica esperando um salvador da pátria? Sem dúvida. Eu acho que tem uma coisa sebastianista do rei do Dom Sebastião que vai restaurar a glória perdida de Portugal e do Brasil. E eu acho que isso explica um pouco o nosso estado de exaustão nesse momento. Depois da democracia, nós apostamos em alguns salvadores da pátria. o Collor, que era o pai dos descamisados, o Fernando Henrique, que ia dar um tiro na inflação e ia resolver tudo, o Lula, o pai dos pobres, a Dilma, mãe do Bolsa Família. E meio que nós esgotamos o nosso arsenal de possíveis candidatos a salvadores da pátria. E hoje é como se o brasileiro estivesse olhando nu diante do espelho, dizendo que isso é o que nós somos. É um povo nu para usar... Isso! Não é o rei que está nu, é o povo que está nu olhando e falando, e agora, como é que eu resolvo isso? Não tem salvador da pátria, não tem fórmula milagrosa, não tem atalho, não é possível mais você fazer uma ditadura e resolver tudo rapidinho o que nós não estamos conseguindo pactuar no Congresso. Agora somos nós, nas urnas, na participação política, nas empresas, nas escolas, na imprensa, mudando o país. E aí é pedreira. Você fala, então sou eu que tenho que construir o país dos meus sonhos? E é você! Valentino, você falou sobre educação e, claro, esse tema é recorrente por razões óbvias. Quando o sujeito que depende da escola pública, espera que o Estado faça a melhor escola, mas ele não faz nada, eu estou dizendo da camada, do ponto de vista socioeconômico, mais inferior da sociedade, até porque não consegue pagar a escola particular. E ele vai lá, espera que o governo dê a escola perfeita, mas ele não se envolve na educação do filho, ele não acompanha o filho, ele não vai até a escola onde o filho estuda. E quando você vai para o andar de cima, para usar uma expressão do Edo Gaspari, o sujeito paga e ele acha que já que eu paguei, vão ter que me entregar pronto. Mas a escola não vai resolver o problema, nunca resolveu o problema 100% de ninguém. A escola é só um instrumento para educar as pessoas. O envolvimento do pai e da mãe, essa relação com a escola, olha a mesma relação do país, do brasileiro, independentemente de classe social. Em relação a tudo. Outro dia eu vi um artigo interessantíssimo de um psicanalista, num jornal, o Dr. Dauti, falando da síndrome do coitadismo no Brasil. Assim, uma enorme parcela dos brasileiros se julga credora do país. Assim, eu fui escravo, sou descendente, venho do Nordeste, eu sou da periferia, nunca tive chance alguma, então o país me deve. Ou eu pago imposto. E a elite, os que ganham dinheiro, os que empreendem, se sentem culpados pelos passivos históricos sociais que o país acumulou. Então tem uma mistura de expectativa de que eu devo receber tudo, sem me esforçar muito para trabalhar, para estudar, para me empenhar e tal. O Estado tem que resolver todos os meus problemas. E o outro que se sente culpado. Então ele não tem uma relação franca, natural com a riqueza, com o sucesso. Então o Brasil convive mal com o sucesso, convive mal com o dinheiro, convive mal com a inovação, convive mal com a livre iniciativa. E eu acho que nós estamos travados. Por que acontece isso? É um problema de identidade nacional. Eu acho que nós não nos relacionamos bem com o passado, nós não temos heróis da pátria. Quem são os nossos heróis? São os heróis da monarquia ou são os heróis republicanos? São os bem-sucedidos ou são as vítimas? O zumbi dos palmares, o tiradentes que foi enforcado. Quem são os nossos heróis? Isso se reflete numa identidade nacional que está muito frouxa, que não está pronta, não está construída. Então, nós somos honestos ou desonestos? Nós somos eficientes ou ineficientes? Nós somos violentos ou nós somos pacíficos? Então eu acho que tem uma amálgama que ainda está se formando, mas que eu acho que isso vai acontecer num ambiente de democracia, porque até agora o que nós tivemos foi uma construção de cima para baixo. Ou o príncipe regente que chegou de fora e começou a construir tudo num mar de escravidão, de analfabetismo, de pobreza e latifúndio. E depois continua essa construção no primeiro reinado, no segundo reinado, no Getúlio Vargas do Estado Novo, que é um monarca republicano, nos generais de 64, que são monarcas fardais republicanos. Então você não se reconhece nessa história. Quem sou eu? Qual é a minha identidade? Agora, numa democracia, não. Numa democracia você tem que pactuar as coisas. Isso significa que se nós formos perseverantes, nós não caímos no cinismo, no desânimo, na exaustão, e assumirmos a república que nós proclamamos na campanha das diretas em 84, e celebramos nas urnas do plebiscito de 93. Se nós persistirmos nesse caminho, lá na frente, eu acho que república e democracia, que são conceitos que ainda estão muito frágeis, vão se incorporar plenamente na identidade nacional brasileira. Os brasileiros já assumiram o Brasil? Tomam conta do país? Não, ainda não. Não, né? Nós temos um problema seríssimo de cidadania, né? O brasileiro, ele acha que o Brasil é um grande provedor. Não é uma sociedade, não é um pacto nacional, no qual todos têm que contribuir de forma equânime. O Brasil é uma entidade etérea, uma entidade que você não consegue identificar o que é, mas que me deve alguma coisa. Eu me sinto credor do Brasil. Ou porque você acha que paga imposto, então o Brasil tem que te dar tudo, não participa de mais nada. Ou porque você é parte de um passivo social, como, por exemplo, descendentes de escravos que foram abandonados da própria sorte, depois da Lei Áurea, e se julga credor de um passivo histórico. Então, quem cuida do Brasil? Então, e tem essa coisa da demonização do outro, né? São os portugueses que nos fizeram pior do que nós somos. A gente tem problema com o nosso passado? Tem, um problema é seríssimo. Não está na hora de fazer as pazes com o passado para parar de pôr a culpa no passado? É, e de assumir o passado também. Então, é muito curioso, porque nós oscilamos entre uma visão muito épica do passado, que é, por exemplo, a que prevaleceu durante o regime militar, do filme Independência ou Morte, um Brasil grande, poderoso, potência mundial, o gigante adormecido que vai acordar, ou uma história muito vira-lata, do Dom João que comia franguinho, era bobalhão, o Dom Pedro, um homem mulherengo, boêmio. Nós oscilamos entre essas duas coisas. Então, nós temos um problema. Nós não nos colocamos de acordo com o nosso passado. Como história é uma ferramenta de construção de identidade, é só olhando para o passado que você consegue entender quem você é hoje? Se você não se põe de acordo com o passado, você vive uma identidade esquizofrênica hoje, que eu acho que é o nosso caso. Nós temos uma identidade nacional esquizofrênica. Daí as pessoas demoram a responder a pergunta sobre patriotismo, como vimos aí. Isso, até porque essa pergunta de patriotismo é muito interessante, porque o que significa patriotismo? Não é comprar o Brasil uma ideologia pelo valor de face, com cheque em branco, como, por exemplo, queria o regime militar, quando dizia Brasil ame ou deixe-o. Se você não o amasse, você não era patriota, não amasse o regime militar. Não. Patriotismo significa gostar do Brasil, desejar um país melhor, ser contra a corrupção, ser contra a desonestidade, ser contra a índole autoritária. É isso que é ser patriota. Não é comprar o Brasil pelo valor de face de um ditador ou de uma ideologia de esquerda, que também distorce do outro lado. É você ter um espírito crítico em relação ao seu país, perceber que tem virtudes e muitos defeitos no passado, e que nós somos assim mesmo, e que nós precisamos... É como se fosse um processo de psicanálise, né? Quando você vai para o divã e olha para você mesmo, você não vê só coisa boa, só coisa ruim. Você vê traumas, vê dificuldades, o relacionamento com a sua mãe, com o seu pai, mas tem coisas maravilhosas, recursos emocionais, coragens, virtudes que estão entranhadas em você, e que se você compreender perfeitamente essas duas coisas, as suas fragilidades e as suas virtudes, você leva a vida adiante com uma forma muito mais alegre, muito mais solta, muito mais forte. E assim é também com uma sociedade nacional. Se você demonizar excessivamente o seu passado, você vai ter um permanente problema de autoestima. Se você achar que o seu passado é épico, mais do que ele realmente é, você vai se iludir. E o passado é uma mistura das duas coisas, porque a história nada mais é do que a grande aventura dos seres humanos na face da Terra. E os seres humanos são, por natureza, duais. Eles são frágeis, eles são medrosos, são corajosos, eles são desonestos, mas às vezes são capazes de grandes gestos, de generosidade, de inovação, de criação, de coisas boas. Essa mistura é que nós temos que aceitar no nosso passado. Até porque é um erro você achar que a história do Brasil é pior do que a média dos outros povos, como se os portugueses nos tivessem feito mais corruptos, mais desonestos, mais ineficientes do que nós somos. Existem vitórias, existem conquistas no passado que precisam ser reconhecidas. Por exemplo, a nossa capacidade de manter a integridade territorial, coisa que os outros países não conseguiram. Isso é um mérito da colonização portuguesa. Os portugueses nos legaram uma cultura relativamente tolerante, do ponto de vista racial, político, religioso, um povo bastante alegre. Eu acho que são virtudes que, se nós aceitarmos, entendermos adequadamente, poderão ser mobilizadas no futuro para resolver os nossos problemas. Então, por isso que é importante se pôr de acordo com o passado. Deixa eu, para encerrar essa entrevista, Laurentino, a pergunta talvez mais feita é se você é um otimista ou pessimista em relação ao país. Quem termina, sim, sou otimista, ponto, ou sou pessimista, ponto, não está ajudando o processo, tá? Precisa continuar, não é? Não, acho que a gente precisa, assim, você precisa ser otimista, assim, não dá para jogar a toalha. O grande perigo do Brasil hoje é uma mistura de desânimo com cinismo. Desânimo é o seguinte, olha, o Brasil não tem conserto. Esse país dançou. O cinismo é assim, o Brasil é um país corrupto mesmo, eu também vou corromper, o país é um país violento, eu também vou ser violento nas minhas relações pessoais. Essa mistura de cinismo com desânimo pode levar a duas coisas. Ou uma acomodação geral, e o país vai virar um México, uma mexicanização do Brasil de corrupção endêmica e violência endêmica ou pode levar a uma via golpista. Assim, já que nós não conseguimos resolver coletivamente os nossos problemas, vamos chamar o general, vamos chamar o imperador, o ditador para resolver o nosso problema? Então, essas duas tentações, elas permanecem no horizonte brasileiro. Agora, você precisa ser otimista. Ser otimista não significa achar que o Brasil vai virar um país de primeiro mundo amanhã, mas calibrar as expectativas em relação ao Brasil. Perceber que você tem grandes passivos, problemas estruturais históricos e que vão demorar para ser resolvidos, mas que podem ser resolvidos. Podemos ter o privilégio de ser os protagonistas da mudança. Isso. Da mudança real, não é? Mas não a mudança definitiva. Eu acho que a grande ilusão é achar que o Brasil, o ano que vem, vai virar um Japão, uma Suíça, uma Inglaterra. Não. Vai demorar muito. Eu tenho certeza que os meus filhos, os meus netos, não vão ver o Brasil dos meus sonhos, mas vão ver um Brasil melhor do que eu tenho hoje. Então, é isso que precisa calibrar. Perceber que existem mudanças de natureza cultural. Por exemplo, o hábito da leitura. 60% dos não leitores no Brasil nunca viram pai e mãe com livro na mão. É uma mudança de natureza cultural que não muda de uma hora para outra. A escola sozinha não resolve isso. São várias gerações formando leitores e tal para que daqui a 100 anos nós tenhamos um país de leitores. Ou de eleitores conscientes capazes de eleger políticos melhores do que nós temos hoje. Porque leram muito. Ou porque se educaram. Ou porque participaram de uma sociedade que conseguiu qualificá-los como cidadãos. Coisa que nós não temos hoje. Laurentino, muito obrigado pela sua gentileza em nos atender aqui. Bom, nós conversamos com Laurentino Gomes, autores, escritores e jornalistas. Esta foi a terceira edição do Revista Fê Comércio. Se você quiser acompanhar outros debates e notícias, acesse os canais da Fê Comércio na internet. Muito obrigado uma vez mais pela sua companhia e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.